Bom, nesse vídeo quero falar aqui sobre até 4 jogadores que podem deixar o Cruzeiro agora em julho, né? Que sem dúvidas, se você for analisar do ponto de vista da folha salarial, é interessante, que dá uma reduzida. São jogadores que, ah, não tem tido espaço no Cruzeiro nessa temporada? Não é bem assim. Eu diria que todos esses aqui tem tido sim uma sequência nessa atual temporada, mas é de se esperar que tenha, né? Depois da chegada de 8 reforços, mais a permanência do Matheus Pereira, do João Marcelo, de que teria sim algumas saídas. Eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo de hoje. Tem o Neres, tem o Paulo Vitor que está lá no Horizonte, enfim, muita atualização aqui para vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contem com sua ajuda para chegarmos aqui em 44 mil inscritos. É a nossa meta para o mês de julho, então se você está assistindo aqui e ainda não se inscreveu, deixe seu like, se inscreve. Falta aqui um pouco menos de 450 inscritos, então conto com a ajuda de vocês. Bora aqui então para a tela, que eu acho mais fácil de mostrar as informações e também cada um dos jogadores. Bora lá. Bom, então já estamos aqui na tela. Eu quero falar primeiramente sobre o Paulo Vitor, né? Agora sim, deixando o Cruzeiro em definitivo. Até vou deixar aqui essa matéria lá do portal Diário Celeste. Valeu aí demais a ele. Está aqui, ó. Atacante do Cruzeiro, Paulo Vitor, está a caminho de Portugal. No caso, ele tem contrato com o Cruzeiro até 2025. A informação aí que tivemos do Samuel Venoncio vai, no caso, definir, né, seu futuro, que é interessante. Porque ele não vai só para o futebol português por empréstimo. E, por exemplo, ah, ele está hoje no Novo Horizonte, não vai ficar de empréstimo lá em Portugal? Não. Ele rescinde o seu contrato com o Cruzeiro e vai em definitivo, né, lá para o futebol português. Notícia bem interessante. Até porque, vamos ver os números dele aqui, nessa atual temporada, não são tão interessantes, né? 20 partidas, nem um gol marcado e 3 assistências. E aí vai em definitivo para o futebol português. Ótima notícia para o Cruzeiro. Até porque, não sei se o Cruzeiro pagava parte do seu salário ainda no Novo Horizontino. E, dependendo, né, pode até ter uma compensação financeira. Ou o Cruzeiro ficar com um percentual. Vale lembrar que, apesar daquilo no Cruzeiro ele não ter sido uma peça importante, se você for analisar friamente, no Novo Horizontino ele vinha sendo titular, né? Ó, esse mês de julho ele já fez duas partidas do Novo Horizontino, dia 2 e dia 13. Uma ele foi titular e na outra, né, ele ficou suspenso e voltou contra a equipe do Guarani, onde jogou 45 minutos. Pelo Cruzeiro, ano passado, 8 jogos. É aquela coisa, não é um jogador de primeira divisão, na minha opinião, né? Ano passado foi muito mal pelo Cruzeiro e já é conhecido lá do futebol português, onde foi bem, né, no Rio Ave de Portugal e é mais um deixando o clube, beleza? Quero falar aqui também de outro jogador que tá aqui, ó, o Neres, né? Essa matéria aqui também lá do Portal Diário Celeste, que esteve na mira do América Mineiro. Então, ele apareceu na mira, de acordo com o Samuel Vellancio. A grande questão aqui foi o seguinte, o Cruzeiro não quis abrir as negociações, pois entende que o Neres, né, faz parte do elenco que vai disputar a Série A e a Copa Sul-Americana nesse ano. Então, apesar do desejo da torcida, e eu me incluo nesse aqui, de, ah, será que o Neres vai deixar o Cruzeiro ou não? Olha, o Cruzeiro tá bem tranquilo, até porque tem as opções ali no banco, mas entende, né, como um jogador importante daqui pro final da temporada. É um jogador que vai deixar o Cruzeiro? Na minha opinião, sim, mas não agora, né? Não em julho, mas em dezembro, quando termina o seu contrato. 32 anos de idade, jogador que nessa atual temporada tem 19 jogos, 28 no ano passado. Se não tivesse chegado o Jonathan Jesus e não tivesse, por exemplo, o Vidi Alba jogando com um pouco mais de frequência nesses últimos quatro jogos, eu falaria que o Neres hoje era a opção imediata, né, no banco, mas não é bem assim. Tudo bem, o Jonathan Jesus é um cara muito jovem, não sei ainda se o Cruzeiro vai inscrever ele na sua Americana, porque só pode cinco reforços, o Cruzeiro contratou oito, então acho que ele, o Peralta e... Vixi, agora mais um outro jogador aí, deixo com vocês. Não devem ser registrados, sabe? E aí o Neres, por exemplo, na sua Americana. Ah, o Zé Evaldo foi expulso contra o Boca Juniors. Nada improvável de acontecer, né? No jogo seguinte, o reserva imediato seria o Neres, né, senão você teria que improvisar o Vidi Alba, trazer o João Marcelo pelo lado direito. Enfim, o Cruzeiro muito mais entendendo como opção de complemento de elenco na temporada do que propriamente, nossa, um cara super importante, não. Então o Neres até aqui já teve especulações no esporte e também no América Mineiro. Essa sim, né, com proposta oficial. E você liberaria, você acha que o Neres tem que deixar o Cruzeiro agora. Enfim, se o Cruzeiro entende que é importante, então que fique, né, o elenco pro restante dessa temporada. Próximo jogo do Cruzeiro fora de casa contra o Palmeiras, bem complicado, mas aqui na esportiva, né, até por jogo não ser nada fácil, preparou ótimas cotações. Até vou ver aqui, ó, que já apareceu o duelo contra o Juventude. Então, ah, Gustavo, esse jogo contra o Palmeiras, ó, vitória do Cruzeiro fora 5.20. É uma boa cotação. Se eu coloco 10 reais aqui, por exemplo, e o Cruzeiro vencer, volta 52. Excelente. Mas o Cruzeiro tá bem em casa, né, Gustavo? Não tem uma opção melhor aí? Tem, precisa apostar pro Cruzeiro vencer em casa, ó, 1.53 o Juventude a cada real apostado. Então, vamos colocar aqui, ó, um valor um pouco mais alto, uns 50 reais pro Cruzeiro vencer. Se o Cruzeiro vencer, então, a equipe do Juventude, volta 76.50. Excelente cotação pra esse duelo. Já finalizei aqui minha aposta, ó, tá feita 50 reais pra voltar 76 nesse compromisso. Lembrando que eu fiz, né, várias apostas aqui no jogo do Cruzeiro, no duelo contra o Bragantino. E me dei super bem. Até fiz algumas aqui pra simulação no vídeo, né, falei, rapaz, olha esse saldo aqui que ficou excelente. Tá aqui, ó, 40 reais pro Cruzeiro vencer o Novo Horizontino, voltou 82, é, venceu o Red Bull Bragantino. Desse aqui foi a Espanha, né, Inglaterra, também tava confiante. E outro aqui também, 25 pra voltar 50 e teve mais um aqui do Cruzeiro, ó, deixa eu ver se foi esse. Foi esse aqui também, é mais um. Foi quase 90 reais nessa partida. Enfim, pra você começar então, lembrando que você pode começar a partir de 1 real, ó, igual essa aqui, ó. Apostei 1 real pra voltar 60. Então, ó, acabou que eu errei, ó, aqui. Errei já nesse aqui, né, apostei numa vitória do Juventude, mas não soube o que aconteceu. Mas aqui apostei no Criciúma, era pra acontecer esses outros jogos, né. Mas você pode começar a partir de 1 real e tem 100% de bônus no seu primeiro depósito aqui na Esportiva, com jogos inclusive da Série A, Série B, e vale lembrar, né, os Jogos Olímpicos começando na próxima semana. Vamos falar aqui de mais um, que seria aqui do João Pedro, né. Então, tá aqui, ó, o atacante João Pedro está perto de trocar o Cruzeiro pelo Mirasol, que disputa a Série B. Seria um empréstimo até o fim do Campeonato Paulista de 2025. Ou seja, não seria um empréstimo só de 5 meses, né, de julho a dezembro, não. Seria até, vamos colocar ali, abril de 2025, né, no caso, quando ele voltaria ao Cruzeiro. Olha, vamos lá, os números do João Pedro nessa temporada, 11 jogos, 2 gols. É um jogador que, na minha opinião, tem um potencial muito interessante. Não é um garoto, né, um cara, ah, 17 anos, 18. Não, tem 21, mas eu acho que tem muito a evoluir. E aquela coisa, se ele já não vinha tendo espaço no Cruzeiro, o que me surpreende, quando nós estávamos sem o Barreal, até sem o Rafa Silva, ele jogou, né, contra o São Paulo, contra o Vasco. Mas, por exemplo, contra o Fluminense, ele não foi nem para o banco. Então, acho que o Cruzeiro não vinha, né, priorizando o João, o Pedro, como uma alternativa ali, um reserva imediata na ponta direita. Porque, se você analisa na teoria, o único ponta direita de origem no Cruzeiro, hoje, é o João Pedro. Mas, quem tem jogado por esse setor é o Gabriel Verón. Beleza, né, o Verón é melhor. Mas, um reserva imediato seria o João Pedro, né, ou o Robert. Não é o que tem acontecido. Eles não têm tido espaço. Então, se for para, igual aqui, ó, o último jogo contra o Vasco, e não jogou mais, então, cara, coloca, então, ele para ser emprestado, né. O Novo Horizonte não vai brigar na parte de cima da tabela. Pode ter alguma coisa a ver com aquela saída do Paulo Vitor? Não sei, eu não sei, né. Até porque ele sai para entrar o outro. Faz um pouco de sentido. E vale destacar também que, aqueles dois gols, né, na estreia contra o Vila Nova, e depois contra o Atlético Mineiro, uma personalidade absurda, né. Eu acho ainda que é um jogador que tem potencial. Não é que está sendo emprestado, que o Cruzeiro não valoriza ele, ou algo nesse sentido, não. Até porque ele vai voltar no que vem e vai ter acabado de completar 22 anos, né. Então, super jovem. Eu acho que tem muito potencial ainda aqui no Cruzeiro. Você concorda comigo? Você discorda? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. É um cara que, eu diria que até tem também, né, um respeito, uma moral bem grande com a torcida do Cruzeiro. Bora falar aqui de mais um assunto agora, que é em relação ao Filipe Machado. Primeiro que tem dois assuntos interessantes. Eu já tinha trazido aqui pra vocês uns vídeos recentes, falando sobre essa possibilidade dele deixar, né, o clube. Tá aqui, ó. No Cruzeiro, Machado atinge limite de jogos na Série A e revela que futuro está definido. Eu já trouxe essa matéria aqui no canal. Depois do jogo contra o Grêmio, ele falou o seguinte, ó. O Cruzeiro, cadê? O clube já tomou a decisão sobre isso. Não vou falar nada agora, mas o clube já tomou, né, a decisão. Ele falou aqui, ó. Procuro cumprir e aproveitar os momentos que já tive aqui. Em 2022, falaram que eu ia sair e acabei ficando e renovando. Fomos campeões. Em 2023 também, a gente sofreu um pouco, mas conquistamos vaga na Sul-Americana. Vou ser sempre grato ao Cruzeiro, que fez por mim, e bola pra frente, né. Então, foi muito mais num tom de despedida. É aquela coisa, ele já fez os sete jogos na Série A, mas eu acho que se ele for pra deixar o Cruzeiro, ele não vai trocar pra um outro clube aqui no Brasil. Se eu não tiver enganado agora, o contrato dele ainda tem mais um ano e meio de duração, até o final de 2025. Vou até deixar aqui algumas matérias, ó. Essa aqui do site no ataque. Tá aqui, ó. Machado do Cruzeiro negocia com o clube turco comandado por Alex, né. O clube da primeira divisão, com o Antalias Porco. No caso, essa matéria tem um mês. Então, a janela de transferências lá na Europa já está aberta. Então, se até agora não teve avanço, certamente esse clube aqui não deve ter interesse. Mas não foi de hoje. Eu vi especulações do Machado aqui, na Turquia, né. Essa matéria. Teve também especulações no futebol da Hungria, da Bulgária, melhor dizendo, que contrata muito brasileiro. Na MLS, em Portugal. Então, eu acho que se ele for pra deixar o Cruzeiro, que tem tudo pra acontecer, deve ser pra algum clube de fora. E eu não ficaria surpreso se o Cruzeiro até conseguisse, né, uma compensação financeira nessa sua saída. Então, o Machado, nesse ano, né, seis partidas no Brasileirão. Eu pensava que era sete jogos, né. Mas se o Globo Esporte falou que é seis, então é seis, né. Foi logo depois contra o Grêmio. Seis partidas. Dá pra ver que tem jogado uma minutagem, muito pouca, né. 164 minutos em seis jogos. Duas partidas titular, joga muito mais do que isso, né. Então, na temporada, só 13 jogos. É bem menos, bem menos mesmo do que ele vinha fazendo. Enfim, eu não acho um jogador ruim. Não acho que ele tem que ser, tipo, ah, um cara com uma passagem peça. Nossa, eu discordo. Acho que foi um jogador importante. Teve seus momentos. Tudo bem, né. Chegou o fim ao ciclo. Não diria que tecnicamente, porque o Cruzeiro contratou muito o meio campista, né, cara. É difícil demais. Se ele já não tava sendo titular com o Lucas Romero, o Lucas Silva, o Sinfrentes, tá faltando um aqui que eu esqueci. Mas ainda mais agora. Surgindo o Vitinho muito bem. Aí contrata simplesmente o Matheus, o Henrique e o Wallace. Eu acho esses caras níveis, igual eles estavam, né, de Europa mesmo. Titular em times médios da Itália, ou da Espanha, ou da Inglaterra, eles seriam. E ainda tem o Peralta, que é um jogador que vai surgir com potencial. Fica complicado. O espaço do Machado diria que iria diminuir demais. Daqui pro final do ano, jogar cinco partidas, quatro no máximo. Então o melhor seria ele deixar o Cruzeiro. Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então, pode ser que tenha, né, essa saída agora. Felipe Machado, João Pedro e o Paulo Vítor. Três meio que encaminhados. Ganhando essa possibilidade do Neres, ou quem sabe o Palacios, né. Eu já trouxe um vídeo aqui no canal, falando também sobre outros jogadores. Sobre, por exemplo, o Ramiro, o Lucas Silva. Será que teria alguma chance dele deixar o Cruzeiro por agora, nessa janela do meio do ano? Tá aqui, tudo aparecendo aqui na tela. O link da Esportiva também, pra você começar 100% de bônus. Você pode começar a partir de R$1, o link tá aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Valeu, galera!